E aí meus amigos, como é que vocês estão? Alve, mais um dia, mais um bate-papo aqui com o seu amigo Mauro Fagundi sempre com a audiência fiel do senhor e da senhora estão aí do outro lado da telinha Pois bem, vamos bater um papo aqui rapidinho vamos conversar sobre Adélio além de nós não conseguimos descobrir quem foi o desgramado que mandou executar o nosso presidente agora querem anular o processo, eu estou dizendo mesmo mas antes de nós começarmos o vídeo quero conversar com vocês e deixar aqui registrados todos os meus sentimentos e todo o meu apoio ao professor Olavo de Carvalho nosso mestre, o líder da revolução cultural no Brasil nós não teremos alcançado esse ponto que nós chegamos aqui sem o nosso querido mestre e professor Olavo de Carvalho o que acontece? começou agora uma loucura tão grande uma perseguição tão grande que chegaram ao ponto de fechar a conta do Paypal que é uma conta que o professor Olavo de Carvalho utiliza aí não só para receber doações, apoio do seu público mas também para poder vender cursos, para vender todo o seu trabalho pois bem, meus amigos, ainda resta, graças a Deus algumas outras plataformas aí para ele poder estar de certa forma sustentando e recebendo o seu dinheiro como o PagSeguro, dentre outros mecanismos de recebimento mas nós também temos aqui o porquê isso aqui aconteceu veja só existe um perfil aí no Twitter o Sleep Giants Brasil o que é que acontece? ele sempre marca algumas empresas e diz aí que nós estamos que a empresa está violando algumas regras que ela é propagadora de fake news ou então que ela está violando as regras claramente de forma daquela empresa eu me recuso total e completamente a acreditar que isso seja verdade ninguém, nenhuma empresa vai pegar e cancelar o seu contrato de publicidade ou a prestação do seu serviço por conta de uma postagem de um perfil besta na internet, na rede social até porque campanhas publicitárias, prestação de serviço estão acima de tudo isso uma grande empresa, por exemplo para fazer uma prestação de serviço perdão, uma campanha publicitária existe ali uma reunião vários indivíduos quem nunca viu isso em filme uma postagemzinha reabesta vai pegar e vai fazer isso para mim aqui meus amigos há um movimento que se reuniu com os grandes empresários os CEOs das empresas e já corroboraram tudo e deixaram tudo certado faça a postagem nós vamos nos embasar calçar a nossa decisão para expurgar o conteúdo conservador expurgar expurgar todo aquele que defende as pautas corretas na sociedade nós vamos expurgar não só do nosso serviço mas também vamos catapultá-los afora da possibilidade da possibilidade de executar publicidade seja no site seja no canal seja onde for então todos já estão informados aqui que o nosso querido professor Olavo de Carvalho está sendo perseguido tanto quanto Bernardo Kisser Alan dos Santos dentre outros infelizmente meus amigos dizer para vocês eu estava conversando há pouco com o pessoal aqui nós somos a para quem assistiu assistir o Star Wars nós somos aqui a aliança rebelde nós estamos em frente com o inimigo praticamente indestrutível império praticamente indestrutível eles tem muito dinheiro eles tem muito quase todo o dinheiro possível tem muito dinheiro eles tem a máquina da mídia mundial da imprensa mundial os indivíduos tem a forma de comunicação que nenhum perdão a qualidade de comunicação que nenhum de nós tem ou pode vir a ter em curto prazo de tempo mas meus amigos a história é que nós não podemos nos render é difícil é difícil mas nós não podemos nos acovardar nós somos de fato a rebelião somos a resistência contra toda essa mamilocracia todos esses fuleiros que ficam frescando aí o tempo todo conosco nós somos tão poucos então aqui vai um pedido e um conselho paremos de brigar meus amigos paremos nós temos inimigos demais para ficar nos atacando o fogo amigo nunca vai nos ajudar a vencer tá certo? então vamos continuar aqui todos é com saber todo mundo está sabendo aí que o rapaz que veste aí as calças apertadas né que tem a cara de boneco que botou bons toques na cara com a cara sabe como é que é? quer ser o quem da Barbie é o João Dória dele que eu estou falando que usa aí a calça que divide as nádegas uma para cada lado que fica dançando com a bunda arrebitada pois é o que acontece se liga no movimento Dona Maria magia se liga aí seu José Alexandre Balde é o secretário de Dória secretário de Dória ele foi preso ocasionamente ele foi preso porque fraude e corrupção aí dentro da saúde quem diria não é um cara de boneco isso é um baita homossexual estou dizendo mesmo mas agora você acompanha um pouco mais aqui se nós da direita fôssemos desonestos eu faria simples ilação aqui eu mostraria simplesmente essa foto para vocês aqui onde está o Alexandre Balde o Baldi não sei como é o pessoal todo mundo comete corrupção só tem nome chique não tem o Alexandre da Silva eu nunca vi geralmente Demolique é sempre um nome doido então está aqui o Alexandre Balde Baldi Dória e quem é que está no meio ah estou dizendo boy magia do PCC boy magia o garoto propaganda aqui do partido comunista chinês chamado Sérgio Mouro mas meus amigos sejamos honestos quem trabalha com a verdade não tem medo da mentira então você veja aqui ele foi preso na verdade não foi por atos cometidos dentro da gestão de João Dória não que não tenham isso ainda vai vai ser averiguado mas sejamos justos não foi por atos cometidos dentro da gestão de João Dória porém o que é esquisito é que João Dória pegou e tratou logo de demitir ele em seguida mas não adianta a calça apertada não adianta não que vinda a Barbie vai chegar em você você fez tolice não se preocupe boa magia o negão do whatsapp vai chegar em você pode ter certeza mas aqui também meus amigos você lembra que Alan dos Santos teve aí vazou algumas denúncias fez algumas denúncias muito graves corroboradas por relatórios que já estão nas mãos de quem tem que estar fez aquelas denúncias e ele não parou alguém já disse a gente estava conversando aqui sobre as loucuras alguém tem que dizer para Alan dos Santos parar de ser o Leônidas tem que parar com essa treta estou brincando eu acho que Alan dos Santos ele é a reencarnação eu não acredito em reencarnação mas ele é a reencarnação de Leônidas do trezento de Esparta mas se liga aqui Alan dos Santos Alan dos Santos deixou outra bomba agora no ar ele chegou e disse o seguinte há rumores de que a turma da capa preta está com receio das informações que ele pode vir a ter eles tem razão de ter medo imagina a cara da esposa ao saber das amantes que residem em Brasília rapaz amantes mulher tu é doido boy amantes aqueles bandidos de coroa lá tudo coisado rapaz amantes que podem residir em Brasília e mais uma outra que pode estar em São Paulo sim estou falando apenas de um ministro tu é doido haja Viagra haja Ciali mesmo tu é louco capivara rapaz na verdade é Ciali Alain Alain dos Santos ainda vai mudar o Brasil já está mudando com tanta denúncia e tem canalzinho aí que fica Alain é comunista não fez metade arriscou a vida arriscou a família para poder estar trazendo aí a baila a todos nós todas essas denúncias pois bem meus amigos vamos seguir a pauta aqui caso o Alain veja um grande abraço caso não fica o abraço do mesmo jeito uma hora ele recebe pois bem meus amigos deixa eu fazer uma observação a vocês as lives do Terça Livre dentre outros canais também estavam sofrendo uma certa um certo abalo estava ficando com a tela preta saia a voz ora não saia a voz mas agora aparentemente já está tudo regular então lembrem de assistir o Terça Livre hoje às 20 horas não sei se eu vou estar na bancada mas caso não esteja tem gente boa demais lá pois bem meus amigos veja aqui Aras sem Aras Toffoli Toffoli Dias Toffoli do STF e o AGU André Mendonça e o pessoal todo assinaram um acordo permitindo aquele acordo de laniência e excluíram o Ministério Público Federal é peraí vamos lá vamos com calma bem devagarinho aqui porque você tem que precisa entender isso aqui tá só um minutinho só achar que é a coisa que está aqui você precisa entender isso aqui para não ser feito de otário tá o que é que é esse acordo é como equivalente a delação equivalente a delação premiada tá então o que acontece eles assinaram o acordo tinha um acordo prévio para ser decidido enviaram ao Aras e o Aras pediu mais tempo para analisar esse acordo que eles iam fazer só que assinaram e excluíram aparentemente o Ministério Público Federal ou seja é necessário para firmar esse acordo de laniência com os corruptos aí só a AGU o pessoal lá o STF e não vai precisar passar mais pelas mãos do Ministério Público Federal isso aqui é uma verdadeira fuleiragem tá porque Dona Maria Seu José importante entender o Ministério Público Federal é o dono da opinião da elite o que é que é a opinião da elite é a opinião sobre o delito tá é a opinião ou seja ele é o dono da ação ele decide se ele vai propor a denúncia ou não então se no momento da conclusão de um acordo nada mais razoável do que ele participar para dizer se ele corrobora ou não aquele acordo que loucura é essa que mamilocracia é essa meus amigos nós temos que lutar contra isso aqui o Ministério Público Federal não pode estar catapultado afora disso aqui todos nós temos que estar cientes e lutar todos nós temos que lutar para inserção para que esse acordo aqui seja declarado ou inconstitucional ou então que ele seja retificado e seja aí inserido a necessidade da presença do Ministério Público Federal para poder justamente prezar pela legalidade de toda essa funeragem que está acontecendo porque senão nós vamos ficar sem parâmetros aí para que os acordos não sejam evados por vícios de interesses próprios agora veja aqui também meus amigos onde o mundo vai parar os Simpsons lembra aquele desenhozinho década de 90 os bichos tudo amarelos pois é os Simpsons agora não vão mais permitir cederam a essa pressão que os atores negros brancos dublem atores personagens negros não vão mais permitir também que os brancos dublem perdão que os negros dublem atores brancos meu amigo tem que parar daqui a pouco não pode mais dublar o asiático não pode mais dublar nada meu amigo como é onde vai parar isso aqui a gente pensa que parou não olha a NASA com a mesma mamilada aqui esse rapaz isso é coisa de coisa mesmo olha aqui a NASA não ser que vai revisar o nome dos planetas estrelas galáxias e que podem ser preconceito mas rapaz como é que vai ter preconceito com galáxia com planeta não tem nem peru não tem nada que loucura é essa aqui ah cadê o Trump Trump é laranjão é boy é paraguai veja se o paraguai não é americano todo laranjão top é tudo tem que interferir nisso como é que você vai mudar agora olha aqui a agência espacial americana NASA anunciou na quinta-feira que vai revisar o nome dos objetos cósmicos como planetas galáxias nebulosas estrelas e não vão mais usar para não usar mais apelidos que tenham algum preconceito rapaz que loucura olha aqui não pode mais ter estrela não não pode mais ter aqui nebulosa esquimó lua negra não vai mais poder como é gêmeos siameses como é constelação constelação não é planetas gêmeos siameses porque tudo isso aí tudo isso é discriminação meu amigo isso aqui tem que parar de dividir primeiro o povo em raça tem que parar com esse negócio a gente tem que parar acabar isso aqui vai lascar o mundo meu amigo qualquer um que comece só existe um povo na terra não existe povo negro raça negra não tem povo branco só existe um povo o povo da terra o povo brasileiro o povo americano todos nós somos um parar com essa loucura meu amigo onde isso vai bater agora você imagina agora não vai mais ser eclipse vai ser ausência de reflexo luminoso oriundo do solo lunar onde isso vai acabar meu amigo isso não pode acontecer mas agora meus amigos nós temos que prestar bem atenção você dona Maria a senhora aí dona Maria seu José a baitolada que está assistindo aí né é o seguinte veja onde isso aqui vai acabar tá a loucura do nosso sistema brasileiro estão querendo agora não não bastou ali a absolvição imprôpria de Adélio Bispo tá foi considerado pirado surtado como eu digo cabra só pira só surta por mal não tem um que surte e vê não não pera que eu estou surtado eu vou capinar o quintal todinho eu vou lavar toda a louça eu vou pintar a casa não tem um que faça isso mas tudo bem agora a defesa está alegando o que que Adélio Bispo na verdade ele foi teve duas conversas duas audiências lá na polícia com a ausência da defesa e por isso merece nulidade todo o processo meu amigo faz o seguinte irmão tira a mão dos bolsos esfregue um olho sabe extra virgem nas mãos e bote na consciência bote para entrar devagarinho porque não tem condição nenhuma veja isso aqui porque ele foi ah mas é uma uma anulabilidade é porque o código penal meu amigo teve todo um crivo teve todo um crivo processual à frente que referendou convalidou absolutamente todos os procedimentos ademais a posição do superior tribunal de justiça a posição do supremo tribunal federal é que anulabilidades falhas formais ou seja falhas de procedimento tem que ser alegadas no momento oportuno não adianta chegar lá no fim o cabra está condenado naquela coisa internado negócio de maluco aí agora quer vir alegar isso aí isso é apenas um ardil uma estratégia para soltar o cabra que tentou matar Jair Messias Bolsonaro exatamente meus amigos exatamente e não vai parar por aí não eles vão tentar de tudo para soltar esse malandro esse marginal aí é claro que só o que pode impedir é a sua pressão nas redes sociais na rua onde for Mauro vai ficando por aqui deixando aqui um grande abraço para a macharada um beijo para a mulherada um abraço e um beijo aí para a baitolada é meus amigos e um beijo Tchau.